O que é daí? O que é daí? Também é do mesmo tamanho. Foi pra cá, como é? Foi pra cá, como é? Não, falta a salsa, falta ainda. Não é de química, não é de química, mas de química direto? É. Ah, esse daqui nem 15 dias tem. Que tá grande. Não se alegra, meu Deus. Sabe o que é? É uma da salsa, que falta. Esse azigo de gado com o cabelo é muito grande. Ah, ele misturou aí. Não, 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 não. Eu perdi pra nascer, sem estourar. Ah, esse tom vai ter uma salsa que eu subiu aí, hein? Aí vai, 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 vai. É uma irmã mais, mostra que tem a sala. É, não mais ninguém. Mas aí, pra criar, a espelha aqui mesmo. Aí, pra depender, é difícil. Tem que pegar até lá, mano. É, não, não. Eu não vejo aqui não, porque aqui já só põe ali. Eu tenho medo de lá, mano. Oi! Mas sabe que é uma da... Diz que a pessoa quiser trabalhar no suado. Passa a mão no cubato. Aí quando eu... O meu ajo, diz que o maripono fica tudo cacto. Sabe? Que Deus vou. É doido, né? E levantou as patinhas dele. Eu sou ele mais valente, aí a menina vai... Mas eu vou arrancar, olha. Aí as coisas vão ficar no guiço. Mas ele viu a gente que chegou aqui em cima? Mas fojou e bateu. Também o espaço é dele, né? A gente quer tirar ele do lugar dele. É, é. O rato. E até o cabelo da terra, né? É. O rato. E esse monte de vidro que tem aí de guardar. Os pisos estão se acabando, né? Olha, senão, esse pé de couve aí, eu quero que ele bata lá na... Ah, esse aí como? Esse aqui eu trouxe o sacerdão dele, né? Não. Olha, tá? Já perto dos alfavitos aí? Também. É, mas tem que pegar grandão, né? Acho que couve e cresce de... É. Todos os montam, se eu... Se eu... Se eu sou assim, se tem um lado nem de grava, não. Isso aí é. Ontem foi bem aqui, rapidinho ali. Tu viu o galo? Poxa, já de noite não tem nada de carro lá, né? Não tem... Não tem nada de carro, não. Não tem nada de carro, não. Não tem nada de carro. Não tem nada de carro. Não tem nada de carro. O que tem que pegar, né? É. O que a caçama que mataram? O que ele mandou matar esses dias? Hum. Que era pra matar aí, né? Nessa marchada, aí eu vou botar leite. Botaram o liquidificado, mas nem ali. Não precisava. É. Olha só já, né? Deus abençoe, cara, a gente não sei, né? É vaginho. Vai vir! Vai vir! Não pode não, tá? Tá com frio, beijado, tá com frio. Hoje saiu o tempo aí. Desde o tempo de manhã. Eu fico louco. Mas daqui... Eu não sei porque hoje não deu essas beijadas. A gente fica tudo branco aqui. Mas a gente tá na montanha. E lá montou pra pegar outra coberta. É certo, é. Essa daqui só dá pra ver. Lembra que é pra ter cenoura? Deu cada cenoura. No fim, entendeu? Quando eu fui embora pra lá. Pra minha esposa. Eu vou contar de novo. Agora, Ju. Agora, Ju. Agora, Ju. Agora, Ju. Aqui eu mudei. Eu sei que assim... A gente vai lá fora, né? Aí eu mudei pra outro lugar. Mas aqui tudo troca. Mas eu tenho a cabeça assim. Uuuhuu. Quantas a gente estira de lugar que eu boto em outro. Oh é, ali. A cenoura... Não é pra tu cortar, não. É, não é pra tu cortar não. Nem a beberraba. Ela está no lugar, a beberraba também não vaiová. É. A cebolinha. Agora a cebolinha ali, uma montuada em cima da outra. É, porque não é, às vezes um... A cebolinha ali, né? A cebolinha já não precisa nem do rei. É, ele vai lá. Não é do rejinho. Mas eu fiz um reju, meu pai. Prontei assim, ó, as tiras, fiz assim, aí isso é a chuva que bate e espalha os jambos. Ah, é lindo. Que choveu no dia que eu passei? Qual é a hora ali? Já tá vindo da lieta, engraçado. Eu chudei lá no Barra do Espaço, eu tô lá na aula de agricultura. Lá tem um fundo pintal, tem oce. Já aprendi a mexer com a terra. Eles gostam mais, parece que é aquilo que a gente planta, né? Não é o quê? Ah, e mãe, ele está sem adubo ou tem adubo que os jambos não ferram tudo? Eu tô falando assim. É porque ele não sem adubo. Não sei o que eu tô explicando. Eu vou jogar de novo. Diga aí, seu nome, que se faz uma covinha. Bota o adubo. Eles podem pegar esse cavadinho, mãe. Já vai adubo quando você plantar. Já vai adubo dentro. Cabre e bota o pão na parte dele. Juliana já levantou? Oi, Alcides! Não tá logo que eu tô descendo, senão eu não murcho. Alcides! Já desceu, mãe? Tô pescar, não. Eles não estavam me cortando o pé de coco. A sala de coco. A sala de coco. Você pega peço? De outro dia pegaram o peço. Atenção